Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o brawler do filme, Dragon Ball Super, consiga virar o Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, mais um episódio da sériezinha aqui de New Saiyajin World 2. Galera, hoje eu venho trazer alguma atualização pra vocês que lançou ontem. Por coincidência, ontem eu mandei mensagem na página do Facebook deles, atualiza, eu só escrevi isso e do nada atualizou, tá ligado? Com um novo código, valendo 3.500 e golds. E lembrando, o desafio que eu coloquei nesse vídeo aqui, nos próximos 3, são desafios novos, acho que são um do Brawler, um do Kamba e outro do Topo Rakaixin. Então fica ligado aí, conseguiu, deixa aquele like e vamos que vamos. Vamos dar um play aqui. Acho que o código é Kamba, com M né, Kamba. Vamos lá, resgatar aqui. Kamba. Confirma, muito obrigado. Como eu tinha falado pra vocês também, eu ia gastar esse dinheiro com... Não deu muito pra avançar, galera, porque ontem de noite que lançou a atualização, não deu pra jogar hoje de manhã. Então, eu vou em prêmio. Eu vou comprar a roupinha. Eita, isso aqui é novo, pô. T-Ultro Strong? Acaba 15 do 10? Caramba, é forte mesmo, mano. Olha o último aqui, 1.200. Mas não, eu falei pra vocês que eu ia comprar a roupinha pra melhorar ela. E eu vou comprar a roupinha. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. 40, 40, 40, 40%. Vamos ver. 40%? Essa aqui é a roupinha preta? Ah, é a das normais, não é a das raras. Mas 40% já é bom pra caramba. Vamos equipar lá pra ver quanto que fica. Eu tô com 6, né? Equipar aqui. É, não deu tanta diferença não, mano. Foi pra 7. Eu tenho que ver na hora que colocar o sistema certinho pra ver, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ali no modo história. Vamos colocar no primeiro mesmo, que eu quero só testar. Eu cheguei a 17.000, como vocês viram ali. Eu tenho que bater 20.000, eu acho. Deixa eu ver quanto que fica. Ah, chega a 51. Antes chegava a 47, o máximo. Agora chegou a 51, galera. Eu preciso de 50 pra enfrentar na torneia do poder o cara lá, né? Aí estamos chegando no limite já. Ele só é bem mais forte do que eu aqui, mano. E também aqui, ó, no modo God, deixa eu ver, com 17.000, tem algum lugar aqui? Deixa eu ver, qual que é o mínimo lá embaixo? 18, galera. 18 pra enfrentar outro instinto e 25 pra enfrentar o outro, pra ganhar 12. E aqui são... Eu posso até o The Dark Imperial Warrior, que é 15. Depois já vira o Brawler, que é 30. Nossa, olha esse aqui. Raikun The God Destruction Universe 14. Depois passa por uns caras que é intenso. Esse aqui eu consigo enfrentar dando um hit só, galera. Não é tão forte assim. Na verdade, não. Eu tenho que fazer o outro, depois o outro. É que eu coloquei no nível máximo, né? Aí aqui são três ataques, ó. E o último, que é a Bicudinho. Tá vendo? Pra ganhar 5.6. E 7 de moedinho. Deixa eu voltar aqui. Eu, cara, como sobrou 1.000, e eu não quero upar meu personagem, porque eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4. E 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu upar até no máximo, eu com 27 só, tá ligado? Eu teria que pegar mais um pouco de comida do Whis, pra depois avançar. Deixa eu ver o tanto que eu consegui. E, galera, no Power, eu não consegui pegar os Xenopoints, mano. O negócio tá complicado. Deixa eu ver se eu consigo pegar os Xenopoints agora. E tem um novo nível. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Além desse 10.000 aqui, tem outro nível aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Olha o tanto. Nem se eu esforçar, eu consigo chegar no dele, ó. T-Brick Warrior of Warriors. Ele é todos os personagens, mano. Olha o cabelo dele. E tem aquela máscara, né? Olha que legal. Eu não vou nem enfrentar ele. Mas esse ali é o nível máximo que tem aqui. Deixa eu vir aqui. Esse aqui é um dano só. Vou fazer uns 5 vezes, ver se eu ganho um capacete. Vou sentar de sacanagem com a minha cara mesmo. Cara, eu tô lotado de emblema, mano. Não. Aqui eu ganho mais do que lá, né? Lá eu tô ganhando 5.6. Aqui eu ganho 12.6. Aqui compensa, porque dá pra avançar um pouquinho no modo história também. Mas ele não tá me dando um capacete mais. Ah, aqui, ó. Só pro que eu falei. Você viu o tanto que eu batalhei só pra ganhar um capacete? Na verdade é que são 4, né? Mas eu preciso juntar 1.000, mano. Vai ficar só pro próximo vídeo. Depois que eu vou terminar de gravar aqui, eu vou tentar avançar mais um pouco na história aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que deixar pelo menos 500 Zeny. Z Golds ali. Guardado pra mim. Olha o tanto de ponto que eu tenho no evento, galera. 32.000. 32.000 VH. Só pra você ver o tanto que eu avancei na história. É mesmo, atualizou, né, cara? Mudou aqui. Agora virou o Camba. Justa os emblemas e ganha personagens exclusivos. Vamos ver qual o personagem que ele dá aqui? Eu não sabia que acumulava pra mim. Zerava isso aqui. Será que eu vou ganhar o Camba? E ficou o mesmo item, emblema. Sempre trocava. Guarda Destruction. Cara, eu queria ganhar o Camba. É, pelo menos pelo menos estão os mesmos. Deixa eu ver. Ah, cada troca do scooter você ganha 10 treinos no Wizz. Cada troca do scooter você ganha 7 pontos no Wizz. Ah, será que é porque aqui eu consegui tudo aquilo de Wizz, galera? Juntando os emblemas? Eu não sabia dessa não, mano. Eu acompanhei nessa página do Facebook. É isso que eu tinha falado pra vocês. Eu acho que eles não alteraram os personagens daqui. Porque o máximo, eu acho que vai ser o mesmo que o meu. Quer ver? Ó. Igual a Destruction que eu já tinha pegado aquela hora. Cara, eu não sabia que dava isso. Esse aqui é bom, mano. Só o poder do meio dele que é meio bicheirinho. Porque aí, né, não dá. Normal. É, depois eu vou pegar todos esses aqui, galera, pra avançar um pouco lá. Deixa eu ver se aumentou o meu ponto de missão ou depois o Wizz. Missão aqui. Caramba, eu aumentou mesmo. Cara, eu não sabia que no evento ganhava patrol points. Agora arrumou. Deixa eu vir aqui pra ver. Não tem ninguém pra enfrentar ali. Deixa eu ver com o medinho do Wizz. Até eu estranhava, até. Eu pensei que eu ganhava isso aqui no modo história. Mas não, galera. É lá mesmo. Agora dá pra dar um update. Além de eu ganhar os chifres ainda, ó. Eu preciso de 45? Deixa eu fazer errado pra pegar 45 aqui. Mesmo eu estando aqui, eu ganho emblema ainda, mano. Vamos lá. 50. Fazer só alguns, galera. Porque esse aqui demora muito e eu quero ganhar só os 40, pelo menos, ali. Pra ganhar mais alguns Enes. Não dá pra juntar o suficiente pra ganhar um item, tá ligado? Mais. Cara, eu me amantei 40, 40, 40. Dá pra tentar fazer um torneio do poder pra ver se eu aguento aqui. Acho que já deu, já. Usei 6. Tá com certeza e pouco. É, 94. Aqui compensa fazer todos os treinamentos. Então eu pego lá e depois venho aqui direto, mano. Nossa, 50, tá ligado? Cara, é um negócio que vai empurrar no outro, mano. Aqui eu gasto 5 de treino pra fazer. Quer um granada? Você quer um bagulho de chopp. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tinha que fazer um... Ah, é. Vamos fazer o treinamento lá do... Torneio do Poder. Bessuto, eu tiro um pouco mais de dano, pelo menos. Vamos ver se o treinamento aqui é bicheira. Ó, agora eu sou do especial nele. É, não tem outra... Ah, mas ó, aguentei uma porrada. Já melhorou, galera. Aumentando 40%, já aguentei uma porrada. Você viu que antes eu não aguentava nem um tapo dele. Tá melhorando a situação. Cara, eu tiro bastante na bicuda também. Já gostei, já. Deixa eu ir lá no time aqui, já. Deixar o time mais bonitinho. Eu posso pegar esses modos deuses aqui e jogar tudo pra lá, né, cara. Eu não tava querendo gastar muito dinheiro, não. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver os personagens. Tem personagens de mil bom aqui. Cadê? 999. Na verdade, esses aqui são os deuses também. E é muito difícil pegar os de baixo aqui, ó. O iso eu já tinha pegado. Tem alguns do iso por causa das cartas, né. É mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, acho que não vou dispersar na medida assim, não, mano. Tem que ser 3 mil ou outro. Olha esse aqui. Esses aqui são loucos. Olha esse aqui, 870. O raro. O secreto é doideira. Ó, tem até um Zenu. Zenu Samar ali, galera. Tá vendo? E o Shailong que eu enfrentei ali no negócio. Tá aqui também. Caramba, esse Zenu aqui tá doideira, hein. Dá pra tentar depois. Na postulização eu tento pegar ele ali. Deixa eu fazer o Infinity. Gastar um 100zinho. Porque eu quero saber até onde eu consigo chegar, mano. Esses caras aqui nesse prédio que tem muita vida, mano. Vamos lá. O primeiro cara já é 2, tá? Pra já ir, fica tenso. O segundo já elimina o rápido. Aí. Através no outro era 3. 11. Essa parte eu acho legal porque ela vai muito do meu nível, tá ligado? No próximo eu vou jogar especial. Esse aqui não precisa não. Vamos na bicudona mesmo. Ele não vai acertar outro tipo de ataque em mim mesmo. Vamos lá. Ele não matou. O bichinho tem 19. Acho que é só o cara de 200 que me aguenta de frente. Vamos lá. Aqui. Mais um. 41. Já tá uma especial na cara, já. Mirai Sword e Super Saiyajin. Vendo como ela tem bastante HP, ó. Depois daquele update que aumentou minha defesa, aumentou o Ki, aumentou tudo. Deu uma armada monstra. Isso aqui demora pra matar já. Feliz porque o próximo é 200, aí fica mais de boa. E fica mais rápido essa parte aqui, pelo menos. Mais especial. Olha. Eu nem tô gastando Ki direito mais. Vou ver. Deixa eu ver se consigo. Não. Tô no meu limite. Imagina eu aumentar mais uma vez. Vai pros 500. Se aquela primeira parte do torneio desse pra me aumentar duas vezes o Ki, mano. Aí armava. Só o próximo que vai começar a dar dano em mim, mano. Nossa, não morreu. Não morreu. Eu tô no meu limite. Eu tô no meu limite. 118, mano. Foi um erro. O que eu vou passar. Eu vou passar. Eu fui comprar. Não morreu. Eu vou passar. eu nem percebi que e o último eu tinha falado a base da passada que eu nem passo mais pelo não se oitenta é uma setenta sete menino isso pelo menos arma porque eu ganho os comidinhos fica mais de boa pra mim chove aqui no especial já não uma pessoa ver se vai dar um ticket pra mim e que são rápidos porque eles não aqui não bate muito com o total de que eu tenho que ligar é automático o sistema de torneio aqui que oário cai ver se é o que parece os nomes cabulosos aqui é um ticket 4 ticket eu com 4 tickets eu consigo fazer um batalha que não consigo 10 man deus e destruição eu não tô outro não vamos lá ver eu acho que não precisava nem aumentar o cara tem 15 só mas é que da hora em mas é para evitar se aparecer um cara forte que já o ômega cheirão que legal brawley isso precisa de 4 topo de novo se percebe em 5 e se acção 10 igual o outro acho que é 10 personagens e deixar vizinho ainda compensa setentinha muito leve agora tem que juntar mais chove aqui eu tinha apertado pouco meus aqui parece que eu tenho um só é que eu tinha aumentado pouco minhas mz gold a quase essa chave que eu peguei eu sempre uso aqui para ele aumentar mais tá vendo eu só não sei como que eu uso esse ataque automático tá ali em cima eu tô com 1.290 já deu para ganhar bastante só nessa parte aqui é isso aqui debaixo não tem ninguém ele me trouxe ninguém porque né treinamento a treinamento que eu não gosto de fazer é muito personagem nível baixo e não dá nada mano esse daqui quem que dama será que eu consigo jota 10 não não tem só mil eu vou esperar aguardar para gastar nos 10 mil mano é só no modo história já começa a avançar naquela parte ali que é isso é essa aqui é a premiação né 23d ainda tentei pegar ali para o negócio normal o cara não deixou não é o que que eu tenho mais para mostrar para vocês mesmo hum ah é deixa eu ver se aumentou ali né isso aqui também mano sacrifício eu vou tentar pegar todos os god que tiver ali e depois tentar sacrificar para aumentar um pouco dos meus eu vou deixar esse time mesmo eu quero aumentar só mais o primeiro personagem mano deixar ele boladão deixa eu ver se aumentou aqui aumentou 812 mas galera se eu queria mostrar para vocês um pouco da atualização mais avançar um pouco mais na história que eu vou fazer isso né vai chegar pelo menos uns 25 mil e tentar juntar os channel points se eu conseguir hoje ainda eu tento avançar um pouco essa série está fazendo dois vídeos hoje eu não vou garantir porque sempre quando eu garanto dá errado então curte o chequei lá e compartilhe com o meu canal até o próximo vídeo eu vou deixar 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 o próximo vídeo